Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi Roberto, tudo bem com você? Olha só, o projeto Em Frente Brasil será lançado aqui no Palácio do Planalto, como você disse, né? E ele pretende combater a criminalidade em cidades com elevados índices de violência, com maior número de homicídios. Já está no Diário Oficial da União de hoje a portaria que prevê a primeira fase da implantação desse projeto e já com as cidades que serão contempladas, que são Ananindeua, no Pará, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo e São José dos Pinhais, no Paraná. Essa portaria também instituiu o Gabinete de Governança das Forças-Tarefas, que vai apoiar, monitorar e direcionar as ações. Tudo isso coordenado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que falou com exclusividade para a TV Brasil. O objetivo é reduzir drasticamente os índices de criminalidade nesses municípios escolhidos e, além disso, realizar políticas públicas de outros ministérios, de cunho social ou urbanístico, para tentar também diminuir as causas que muitas vezes fomentam essa criminalidade levada. Por exemplo, uma região urbana degradada, a restauração daquela região, com colocação, por exemplo, de postes de luz, que muitas vezes acabam afetando a criminalidade naquele local. A economia do país cresceu no segundo trimestre deste ano. O PIB teve alta de 0,4% no período. Na comparação com o mesmo período de 2018, o PIB subiu 1%. A maior alta foi da indústria, que teve um crescimento de 0,7%, seguida pelo setor de serviços, com variação de 0,3%. A agropecuária teve queda de 0,4%. Já a taxa de investimento aumentou 3,2% e o consumo das famílias cresceu 0,3%. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o PIB apontou variação para acima de 1%. É o décimo resultado positivo consecutivo nesta base de comparação. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho